Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcelo Reche e esse é o canal UK Musical. Para quem não me conhece, eu toco guitarra desde os 10 anos de idade. Eu tive a oportunidade de tocar com vários músicos renomados da música aí no Brasil. Atualmente eu moro aqui em Londres, na Inglaterra. Já tem dois anos que eu moro aqui. E eu vou compartilhar com vocês agora um pouco de conhecimento musical. Para quem está começando agora, para quem não tem conhecimento nenhum sobre o instrumento, eu vou estar explicando para vocês alguns assuntos bem basiquinhos mesmo. Para quem não tem a mínima noção. E para você que já tem experiência, esse vídeo pode não ter muita utilidade. Então vamos para o que interessa. É de grande importância que a gente saiba o nome das partes do instrumento. Como vocês podem ver na imagem, esses nomes, pode ser que vocês usam eles. Pode ser importante para vocês. Talvez vocês precisam fazer algum reparo no instrumento. Ou fazer alguma troca de alguma peça, de algum botão. Então é legal a gente saber os nomes. Principalmente saber o nome das cordas. Porque são através delas que a gente vai estar montando os acordes no braço do instrumento. E a gente já vai ver a seguir. Vamos lá. Bom, princípio básico galera, coisas muito simples que muitas pessoas que nem tocam já conhecem. As cordas. Como vocês podem ver, as cordas são contadas de baixo para cima. Ou seja, da mais fina para a mais grossa. Se você contar de cima para baixo, é errado. Então, o correto é você contar de baixo para cima. Esses espaços aqui, entre um ferrinho e outro, são chamados de casas. São aí que a gente vai fazer os acordes. Se vocês observarem na figura, esses ferrinhos são chamados de traste. Pressionando as cordas próximo a eles, que a gente vai estar fazendo os acordes. A gente vai ver logo a seguir. Geralmente a gente chama as cordas, cada uma pelo seu nome. Ou seja, seguindo a sequência da numeração. A primeira corda é a Mi. A segunda corda é a Si. A terceira corda é a Sol. A quarta corda é a Ré. A quinta corda é a Lá. E a sexta corda é a Mi. O que significa isso, pessoal? Que quando vocês tocam essa corda solta, ela já dá essa nota. Então, propriamente o nome dela já fala o nome da nota que ela soa. Por isso, cada corda tem o nome de uma nota. Ela já fornece essa nota para quem está ouvindo. Se você toca a primeira corda, dá um Mi. A segunda dá um Si e assim por diante. Mas essa sequência das cordas, ela é diferente da sequência das notas da escala. Dó, Ré, Mi, Fá. São as mesmas notas, mas de forma organizada, diferente. Uma sequência diferente. E é muito importante você decorar esses nomes. Se você futuramente precisar montar acordes, depende do seu objetivo. Tem pessoas que só querem aprender os acordes, saber como montar cada um deles e está tudo bem. Não precisa mais. Pessoas aprendem e só querem tocar e é isso daí. Não querem aprender o sentido real. Para que serve cada uma das funções, dos acordes, dos dedos e tudo mais. Bom, pessoal. Então, vamos falar sobre música. O que é música? Música, de uma forma resumida, é a combinação de sons. A combinação de som e silêncio, por assim dizer. Então, os sons possuem quatro propriedades diferentes. Que é altura, duração, intensidade e timbre. Quando a gente fala em altura, a gente pode imaginar uma escada. Onde a gente sobe no primeiro degrau e o último degrau são os agudos. E os primeiros, eles são os graves. Então, se você pisa no primeiro degrau, você está no grave. Conforme você vai subindo, você tem o agudo. Então, funciona como uma escada a escala musical. Também funciona assim. Se você progride na escala para cima, você está indo do grave para o agudo. E se você pensa ao contrário, você está indo do agudo para o grave. Como a gente pode ver na imagem aqui, se você pegar em relação ao braço do violão, vocês podem ver ali onde estão as tarraxas. Se você partir do lado das tarraxas para a esquerda, sentido a flecha, a gente está subindo a escada ou a escala, como vocês queiram chamar. Quando você pensa ao contrário, você está descendo a escala. Você está indo do agudo para o grave. Isso é muito importante, porque quando você está em algum lugar, você ouve um vocalista falando assim, vamos abaixar o tom dessa música, porque está muito agudo para mim. Eu não consigo cantar nessa tonalidade. Então, o que ele faz? Se ele está tocando lá na frente, nos degraus de cima ou no agudo, ele vai ter que tocar mais para trás. Ou seja, ele vai ter que tocar na parte mais grave para ficar compatível com o que ele consegue. Onde tem a nota Dó, Ré e Mi. Se você continua subindo a escala, você vai ter um Dó e um Ré e um Mi lá na frente também, porque quando você termina, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Repete novamente as mesmas notas, porém, elas vão ser repetidas em uma região mais aguda. É a mesma coisa quando você vai no piano ou no teclado, você começa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e volta a repetir. Duração, pessoal, voltando à propriedade do som. A gente falou de altura, vamos falar de duração. Dependendo da duração de um som, ele pode ser curto ou longo. Se você produz um som e deixa aquele som soar, ele vai ser um som longo. Se você interrompe, logo que você já faz a nota, o acorde, e já interrompe o som, ele é um som curto. Isso define muito os estilos diferentes musicais que a gente tem. É o tempo de duração dos sons. Se de repente você faz um reggae, você logo já faz... Aquele som é um som curto. Então, se você já pega aí um outro tipo de harmonia, onde você já bate a nota e deixa o som soar, você tem um estilo, sei lá, pode ser um estilo romântico. Enfim, o tempo de duração dos sons, ele distingue uma música da outra. Intensidade, pessoal. Intensidade, a gente pode entender que, conforme você toca nas cordas, se você toca com uma força maior, o som, naturalmente, ele vai sair mais alto. Se você toca com uma força menor, o som sai mais baixo. Então, o som pode ser forte ou pode ser fraco. Isso depende da forma com que você está tocando. Porém, isso enquadra num nome que chama-se dinâmica. A gente não precisa partir para esse lado agora. Pode ser um pouco confuso para você que está começando a aprender. Timbre. Quando a gente fala de timbre, é muito comum a gente falar Nossa, que timbre bonito daquela guitarra. O que seria esse timbre? Timbre é o que diferencia um instrumento do outro. É a diferença de um mesmo som, é talvez uma mesma nota emitida por instrumentos diferentes. Então, talvez eu pego a guitarra, toco uma nota, e outra guitarra diferente eu toco a mesma nota. E vocês vão perceber que tem sons diferentes aí. Então, isso seria o timbre. Vamos falar que o timbre seria o som produzido por instrumentos diferentes que caracterizam sua especificidade. Então, para a gente ter música, a gente precisa da combinação estrutural principal, que são essas estruturas. Altura, duração, intensidade e timbre. Entendendo as cifras e a montagem de acordes no braço do instrumento. Sempre que vocês forem acompanhar uma música pela internet, ou pelo... Sei lá, por qualquer meio de comunicação. Antigamente era por revistinha, né? Hoje em dia tá muito sofisticado, já não se usa mais, e é tudo muito fácil. Pela internet a gente consegue tudo. De repente, uma pessoa explicando, você pode entender com mais facilidade. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, as cifras, ela é uma forma que você escreve as notas. Por exemplo, vocês podem perceber que o dó, se você pegar um material para aprendizado, seja ele internet, em qualquer lugar, vamos pegar uma música cifrada. O que seria uma música cifrada? Uma música cifrada seria uma música que tem os acordes escritos em cima da letra, por exemplo. Se você pegar qualquer música e escreve a letra dela inteira, você vai ter as cifras em cima da música, das letras. Essas cifras seriam as notas. Então, para ficar uma forma mais simples de visualizar, você tem as cifras simbolizadas por letras. Ou seja, você tem as notas simbolizadas por letras. Uma coisa interessante também que vocês podem ver são a numeração dos dedos. O dedo número 1 é o indicador, o 2 é o médio, o dedo 3 é o anular, e o 4 é o mínimo. Por que da numeração dos dedos? Porque quando você olha nos acordes, você vai ver que eles têm uma numeração também. Naquelas bolinhas pretas ali, vocês estão vendo essas bolinhas pretas aí? Esses números que estão em cima, eles significam a região do instrumento aonde você vai apertar, e significa qual dedo que você vai apertar também, nas cordas. Isso para instrumentos de cordas, guitarra e violão. Então, vamos lá. Acordes maiores, como vocês podem ver aí na figura 1. Como vocês já decoraram as cifras, então, agora vocês vão encontrar somente as letras, e não mais aquelas palavras. Nessas linhas verticais, são as cordas, ou seja, são aquelas cordas que vocês aprenderam lá atrás do vídeo, no início do vídeo. São as cordas. E cada corda correspondente, significa que você vai apertar conforme um acorde correspondente. Esse acorde de Dó, que é o primeiro aí, que é o C. Dedo 1, ele está na segunda corda da primeira casa. Lembrando que casa são os espaços que tem entre um ferrinho e outro. E essas linhas na horizontal são os ferrinhos que eu falei também no início do vídeo, que são os trastes. Então, você imagina como se o seu instrumento estivesse em pé, junto conforme a letra, conforme essas letras que estão em cima dos quadradinhos. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá. Se você colocar seu instrumento em pé, ele vai ficar no sentido dos acordes que estão ali, no sentido dos quadriculados, desses quadradinhos. A partir do momento que você monta o acorde, você não bate nas notas, nas cordas, de qualquer jeito. Tem o lugar certo onde você vai bater. Mesmo que você saiba montar o acorde, não é só você montar o acorde e tocar todas as cordas, porque tem corda que não precisa ser tocada e não deve ser tocada. Se você toca, você não está produzindo o som do acorde que você queria, que você tinha a intenção de produzir. Existe todo um um aparato para você poder tocar. Por isso, é muito comum você ver pessoas tocando e acha que está tudo bem, mas você começa a ouvir um barulho estranho que não pertence àquele acorde. Talvez a pessoa está tocando notas que não deviam ser tocadas. No primeiro acorde, vocês percebem que está vendo que tem umas bolinhas pretas embaixo dos quadradinhos, de todos os quadradinhos embaixo da figurinha. Essas bolinhas, elas representam a corda que você tem que tocar. Ou seja, no dó, vocês percebem que a bolinha, ela está na quinta corda, contando de baixo para cima. Ela está na quinta corda. Então, quando você monta o acorde, que você for bater para soar aquele acorde que você montou, você precisa tocar a partir daquela bolinha para baixo. Se você monta um acorde de dó, que é esse primeiro aí que a gente está vendo, e bate em todas as cordas, você não está fazendo o acorde exato. Você está tocando uma corda que não pertence ao acorde de dó. O que, na verdade, faz parte, essa corda solta, ela faz parte do acorde de dó, porém, se você tocar, você vai ter um outro tipo de dó, que a gente vai comentar isso em outros vídeos. Se você toca essa corda, você vai ter um outro tipo de dó, não é esse dó natural que a gente queria, esse dó normal. A gente vai ter um outro tipo de dó que nós vamos comentar em um próximo vídeo. Quando você faz o acorde de ré, que é o segundo desenho da figura, você toca a partir da quarta corda. Podem observar aí, que você vai tocar todas as cordas a partir dela. As duas de cima, que são a quinta e a sexta corda, elas não devem ser tocadas. Se você toca, como eu falei, a gente tem um outro tipo de acorde. A gente não quer, a gente quer um ré natural. Um ré normal, por assim dizer. para o acorde de mi, também é a mesma coisa. Se você toca a partir da sexta corda, pessoal, só lembrem de não confundir. Sexta corda é a primeira corda do lado esquerdo, se você olhar de frente para a figura. Então, vamos pensar que as cordas são contadas da direita para a esquerda. Essas linhas na vertical são contadas da direita para a esquerda. Então, a primeira corda da direita é a mais fininha, que é a mi. Como eu expliquei no começo do vídeo. Por isso, a gente precisa decorar e entender o que cada corda representa, qual a nota que ela representa. Acorde de fá, galera. Esse é um tipo de acorde que ele é um... Podemos falar que ele é o terror de quem está aprendendo agora. Por quê? Porque ele é um acorde um pouco complicado. Então, se você está aprendendo agora e chegou nesse acorde, eu só te dou uma dica. Não desanima. Porque todo mundo que passa por esse acorde às vezes desiste no meio do caminho. Porque muitas das músicas que a gente toca, que a gente ouve, aparece esse tipo de acorde para a gente fazer. Talvez não só o fá como em outras regiões também. São os acordes com pestana que a gente chama. Esse tipo de acorde vocês podem ver que tem uma linha atravessada em todas as cordas. Essa linha significa que com seu dedo indicador, seu dedo número 1, todas aquelas cordas devem ser pressionadas com o dedo 1. Então, se você faz o acorde de fá como está na figura, ele vai ficar assim. Todas as cordas devem ser pressionadas com esse dedo e montadas junto com as outras as outras notas como estão aí na imagem. Então, seu primeiro dedo ele vai ficar na primeira casa pressionando todas as cordas e seus outros três dedos eles vão ser correspondentes a cada corda. É muito normal que quando você monta esse acorde, quando você toca nas cordas, o som não é produzido. Você observa que o som ficou abafado. por que ficou abafado? Porque a forma com que você está fazendo um acorde ele não está da forma correta, da forma que deveria ser. E como você vai fazer esse acorde da forma correta? Com o tempo, porque quando você monta esse acorde não é força que você tem que fazer. Você só precisa saber pressionar da forma correta. Mas as primeiras vezes que você tenta, você não consegue. Isso é muito normal para quem está começando agora. E muitas pessoas desistem e já pensam é realmente música é dom. Se você tem persistência, a probabilidade de você aprender é muito grande. Então eu aconselho a você a não desistir porque você vai aprender também. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para estar recebendo novos vídeos. Deixa aquele joinha. Valeu! Tchau!